Sabe o Senhor, que é lá, que é o Capoeira me chama pra descerca, meu amor É muito bom, é bom demais É muito bom, é bom demais Ser Capoeira me chama pra descerca, meu amor É muito bom, é bom demais Ser Capoeira me chama pra descerca, meu amor É muito bom, é bom demais Ser capoeira é bom demais